Olá, eu vim falar para vocês hoje sobre mitos e verdades sobre o mercado imobiliário. Eu começo a falar um pouco sobre um ponto que nós julgamos ser um mito, que é o fato das pessoas pensarem que a profissão é estritamente comercial. Isso é um mito. A nossa profissão é muito mais técnica do que comercial. Muitas pessoas acreditam que a nossa profissão é estritamente comercial, onde aquela pessoa que tem uma boa aceitação comercial, que gosta de vendas, gosta do trabalho em si, do dia a dia na rua, buscando clientes e tal. Esse é um mito. A nossa profissão é uma profissão estritamente técnica. Ela, inclusive, exige um curso técnico em transações imobiliárias, em que ensina diversas técnicas de direito, técnicas de arquitetura, técnicas de mensurações, entre muitas outras, para que o corretor tenha um conhecimento técnico sobre imóveis. Documentação é um outro tema importante também. Então, é uma profissão muito mais técnica do que comercial. O terceiro e último mito que nós vamos tratar aqui é o mito de que, na nossa profissão, você tem desempenho, acaba tendo desempenho financeiro trabalhando pouco. De fato, a nossa área é uma profissão de autonomia, ou seja, você faz os seus horários, que você determina os dias, as horas que você vai estar atuando. Portanto, é comum mesmo você poder tirar um dia de folga fora do comum, numa segunda, numa terça-feira. Mas a grande realidade é que, para ter desempenho na profissão, como qualquer outra profissão também, exige-se muito trabalho. Então, o primeiro, a gente diz que o maior problema da nossa profissão é a autonomia. Então, quando nós usamos mal a autonomia, o nosso desempenho é enfraquecido. Mas quando se usa bem a autonomia, que está a chave do sucesso, que são aquelas pessoas que usam a autonomia para trabalhar mais, para estender os seus horários de trabalho, e, às vezes, trabalhar sábado, domingo, feriado, até mais tarde um pouco, aquelas pessoas que não poupam esforços para atender bem seus clientes nos horários que esses clientes necessitam, então, essas pessoas, sim, desempenham bem. Então, nós dizemos que essa é a forma de usar bem a autonomia. E, obviamente, quando você usa bem a autonomia que a profissão te dá, é normal que você possa tirar, eventualmente, uma tarde para fazer alguma atividade pessoal, alguma atividade com a família, mas sabendo que, durante os outros dias, e, eventualmente, sábado, domingo, feriado, você vai estar ali compensando, desempenhando bem o trabalho e a autonomia que a profissão dá. Não é necessário, também, ser um workaholic para que se tenha desempenho na profissão. Você trabalhando, normalmente, como qualquer outro profissional, entre 8 e 10 horas por dia, você, de fato, vai conseguir ter o desempenho necessário na profissão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho